Cadê mamãe? Eu posso matar vocês mamãe no canal? Nossa mamãe, gente! Ô mamãe, vamos lá! Olha, eu quero ver uma surpresa, eu não vou furar ela, não vou machucar ela não! Tem gente pensando que eu vou machucar essa menina aqui, e eu quero ver com que ela pesa mamãe! Vamos ver com que você pesa, meu amor, e se eu ver com que você pesa? Não, não vou te furar não, peraí, 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 e você pesa 24 quilos! É mais ou menos isso mãe? Não, eu errei mano! Eu ia dizer, 16 ou? Quanto que ela pesa? 18, eu errei por 6 quilos, desse tamanho assim, é? Ô, não, não, tá bom! Olha pessoal, eu não vou machucar você não, olha quem tá aqui, olha quem tá aqui, olha quem tá aqui, olha aqui dona Lucinda, quem é essa aqui? Quem é essa? Quem é essa? Essa é quem? Qual o nome dela? Qual o nome daquela ali? Tem nome não? Tem nome não, ela! Daqui é dona Lucinda, olha aqui dona Lucinda, olha aí! E aí, meu Deus, tá bom! E aí, olha aí! Olha lá, vamos ver, mostra a minha vida também! E aí, 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 e aí? E aí, 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 e aí E o negativo que é se espalha para os seus olhos, é muito difícil, é muito difícil para você acelerar no primeiro exame, para eu acolher para você ou me papai, piauí, não vou, não vou, já prometo, já prometo a você, que eu to amei, eu tomeu. Oh, meu senhor. Oh, olha para a família. Oh, Camille. Engraçado essa relação deles. Eles tocem. Eles tocem de propósito. Muito engraçado. Oh, oh. Eu seguro a seringa aqui, gente. E depois, eu vou tomar a seringa aqui. E eu seguro bem embaixo aqui dela. Onde ela está travando os movimentos dela. E ali, só prendi a pele dela aqui. E agora é só. One, two, three, four. Já furei, mas não pegou. Opa, espera aí. Se eu cortar o bracinho dela, se eu não pegar, para não fazer dodói nela. Não pegou não, gente. Espera aí, eu vou cortar o bracinho dela. Vou tentar localizar. Era para ter pego. Ficou com o bracinho quietinho. Arrisquei. Arrisquei, batei ela com o bracinho quietinho. Porque num pouquinho que foi, ele saiu da posição. Não, a mão não tem que... Espera aí, que ele saiu da posição. Não, espera aí. Eu saí dali. Eu saí, eu saí. Eu saí, eu saí. Eu saí. Ele saiu da posição. Eu saí. Eu saí. Mas eu vou continuar aqui. Eu vou continuar aqui. Eu vou. Eu vou. Eu saí, eu saí. Ah, veio. Pegou, veio, veio. Pegou. Pegou. Mexe não. Pegou. Pegou. Não, mesmo ela mexendo, eu vou junto. Se ela mexer, eu vou junto. Entendeu agora? Se ela mexe ali, eu vou junto com ela. Pegou, pegou, pegou. Só acabando. Só acabando. Só tem meio difícil. Tá? Só acabando. Entendeu? Tô acabando. Tô acabando, ó. Tô acabando. Tá lá. Tô com certo. Tá acabando, tá acabando. Só acabei. Acabou, acabou, acabou. Acabei, acabei, acabei. Acabei, acabei. Acabou, acabou. Acabei. Toma, mamãe, segura a mamãe. Pronto, mamãe, segura a mamãe. Ela foi forte. Ela foi legal. Ela foi forte. Segura, mamãe. Pronto, mamãe. Eu vou tirar o scalp, porque eu vou, eu vou transferir fora do scalp. Vou fazer a transferência direta no tubo, que é, o dela é um hemograma e dois tubos, um de bioquímica e um de imuno. Entendeu? Ó, você coloca, mistura com a inversão, tá? Coloca aqui o tubo de imuno e um outro pra bioquímica e dizer o seguinte, tirei o material o suficiente, o suficiente, peça até que foi, eu tirei o suficiente. Graças a Deus, tá tudo realizado, vou botar um banheiro nela. Eu peço perdão a ela por ter tentado por duas vezes, porque na primeira vez eu fui muito convicto, mas acontece que um pouquinho que a criança mexe, você pode perder, porque eles têm, assim, a ver muito, muito fininha. Muito fininha, tá? Mais um bate, fora isso. Opa, peraí, que eu botei sua mão. O bravo. My love, my love. Eu cantando my love, o velho fica olhando pra mim, tá maduro, tá doido. Meu, a gente é um cara de pô, eu falando my love e ele olhando pra mim, ó. Não tem nada a ver com o Chico não, meu amigo. É muito pô, fica meio desistado, né, e os homens ficam até pensando que é caso meu, né, eu. Não? Francesco. Maravilha, cuidar de você. Cadê ela, cadê ela? Ela tá aí pelo rio hoje. Olha, eu vou botar bandidinho nela e gravar. Meu, não tem que gostar, mas não é bem pra ela não, ela tem, tem. Realmente ficou com dois filhos, mas não machuquei ela. Eu vou pedir perdão a ela, ela vai me perdoar. Eu sei que ela vai me perdoar, mas só porque você levou duas curadas, você vai levar um presente pra sua casa. Você vai levar um presente pra sua casa, porque você levou duas curadas, e essas duas curadas vai te dar uma glória que você não acredita que vai acontecer com você. Eu vi que você adora boneca, não é? Você não adora boneca? Ah, onde está a bonecinha da dona, da dona Zéfinha? Essa bonequinha aqui foi confeccionada pela dona Zéfinha. Ai, dona Zéfinha, eu dou mais presentes que a senhora deu. Dona Zéfinha daqui da artesanata aqui do hospital, que tá uma feirinha aqui. Você pode ver, confere o vídeo lá da feirinha, que você vai ver que isso aqui foi ganhado pra feirinha, pra gente poder dar pras crianças. E hoje eu vou presentear essa linda criança com este presente, para ela enfeitar o quartinho dela. Tá? Pra você enfeitar lá no seu quartinho. Tom, pra você. Você quer? Você gostou? Quê? Você gostou? Você gostou dela? Olha o que ela é, ó. É o trabalho da dona Zéfinha. Olha o trabalho da dona Zéfinha, ó. Um porta-toalhinha, tá vendo? Pra você ter lá no seu quartinho. Tem lugar aqui pra pendurar o seu porta-toalhinha, pra ficar lá lindamente no seu quartinho. E você ganhou de presente, porque você saiu daqui com duas curadinhas. Então, você ganhou uma recompensa. Como é que fala? Oh, coisa linda! Oh, coisa linda! Não vejo o tio. Oh, meu Deus! Que menina bonita, gente! Fala, amigo. Fala que eu não te machuquei. Fala, por favor. Fala pra ele, o senhor, eu te machuquei. Fala. Não machucou, não. Já passou, né? Fala. Você é meu amor. Muito obrigado. Quando você vier, você vem no meu dia? Você promete vir no meu dia? Promete. Obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Vamos. Tchau, tchau. Tchau. Vai lá também? Vai lá também? Não. Vai lá também. Não vai fazer dilatação. Ih! Ih! É o quê? Vai fazer lamberóbica? Falou que vai fazer dilatação. Dilatação? É mesmo, Yuri. Esse negócio de dilatação é coisa de velho. Tchau. Vai com Deus. Depois não vem pra cá dilatadão. Fica pra lá. Vem pra cá, não. Pode ir pra lá. Pode deixar me bombar lá com as batinhas. Não, não. Fica pra lá. É uma porologia. É uma por内ão. Não, não. Tchau. Tchau.